Dia 17 de abril de 2010 Estarei na London Com minha banda de bailarinos Fazendo a festa mangole Cantando pra tudo que gosta Música de África Yuri da Cunha e os angolanos da London Ok pessoal, eu sou Yuri da Cunha Dia 17 de abril Estaremos juntos em Londres a fazer a festa Desta vez é de verdade Música de Abertura Tchau